Olha, é... O que o Edmundo falou aí acontece, né? Você sai de um jogo com muito desgaste físico, né? Você tem essas micro-lesões. Mas eu estou preocupado. Eu estou preocupado, porque eu conheço bem o Neymar. Quando eu cheguei ao Santos lá, ele tinha acabado de sair uma semana. E todas as informações... Sou muito amigo do Ricardo Rosa, que é o preparador físico da seleção e pessoal dele. O Neymar, como foi falado aí na entrevista, e também pelo Quesada e pelo Abel, ele é um fominha. Ele não fica de fora de nada. A gente tinha que ir pós... Lá no Santos, pós-jogo, tinha que fazer uma blindagem no vestiário para ele não ir para o campo. Ele queria treinar no outro dia e treinar coletivo, treinar os trabalhos normais com os jogadores que não tinham atuado. Então, vê ele em campo e aí ele sente, e sabe que todo mundo vai estar filmando. Então, ele nem se preocupou ali, de repente, dar um miguezinho. Não, não. Está sentindo dor. Está sentindo dor de pancada, está sentindo dor se está compensando por causa da cirurgia. De alguma coisa, ele está sentindo e próximo do jogo. Hoje é terça-feira, o jogo é sexta-feira, então me preocupa, porque no jogo, a característica dele vai ser de prender a bola, de chamar falta, por mais que o Tite oriente, monte, é a característica dele e ele está exagerando nisso. Vai ter pancada, vai ter chegada nele e aí me preocupa no jogo de uma pancada mais forte, só agravar e ele ficar de fora de muito mais jogos. E aí